Oh Jesus, por nós morreste, com teu sangue nos compraste, do pecado nos salvaste, entre povos e nações. Somos reis e sacerdotes, ao autor do universo, tu trouxeste amor excelso para os nossos corações. Tu trouxeste amor excelso para os nossos corações. Oh Jesus, tu és o forte, pois venceste o inferno e morte. Preparaste grande sorte aos teus santos e fiéis. Voltarás a esta terra triunfante e glorioso. Voltarás celeste esposo, tu voltarás, oh rei dos reis. Voltarás celeste esposo, tu voltarás, oh rei dos seis. Reg theatricalho, tu voltarás, oh rei dos seis. ou Spielmann. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL